E aí Chibor Batman Rockstar E aí galerinha Aqui é Giovanni falando Entra lendo Batman Knight Continuando onde parei E se bora E vamos nessa Deixa rolar Tá bonito demais Que caro vim Que caro vim Cadê meu carro Oh yes Vai Tá muito bom o jogo Deixa eu dar um tiro E aí 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 Tudo bem Calma Calma E aí 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 Ok bem devagar com esse caminho estreito Oh glória Calma Quer ver aqui? Vai Será que vai? Fui Caraca Sobe, sobe, sobe Caraca Boa Já foi Agora vai Vai Tira essa merda aqui Vai pra soltar essa bosta, né? Caraca Ah, que será? Boa Passa energia na pantera Beleza Boa Agora foi Caraca Eu tenho restaurado a energia para a antena da rádio Ótimo, estou conectando agora Eu estava apenas falando com o Robin Eu também Eu também Você também Bruce, você precisa de mim fora Nós podemos encontrar o scarecrow mais rápido juntos O que você está trabalhando é mais importante, Tim Você pode esperar uma noite, deixe-me ajudar Eu tenho isso em controle Ok Escute, pegue de ver uma vez em uma vez Nós somos partners, lembra? Ele só quer me ajudar, sabe Ela tem a antena pronta? Sim Sim Mas nós vamos precisar de uma torre de microwave Para triangular a localidade de Scarecrow Há uma em Falkoni Há uma em Falkoni No cauldron Eu já peguei na sua página Obrigado, Oracle Obrigado, Oracle O Batman tem um tanque agora? Eu acho que nós temos ele assustado O que é que está acontecendo? O Batman tem um tanque agora? Vamos lá Não 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 Há um tanque Um tanque Um tanque Um tanque Um tanque Está em casa Estamos deslizando tempo porque a cidade está guardando a antena Os meninos de Scarecrow estão guardando a antena Eu preciso de avaliar a atividade e planejar meu ataque O que aconteceu quando toda a operação se derrubou Mas nós precisamos de ele Cinco soldados, todos armados Se eu alertar eles, eles vão matar os hostages E precisamos chegar a um ponto de vantagem para levá-los fora Estão aqui Se você me perguntar, eu estou paranoid Estão aqui Eu gostaria de ver você dizer isso ao cara dele Se eu puder separar eles, eles serão mais fácil de deslizar Que medo ainda Que medo ainda Você ouviu isso? Alguém está aqui Você também vai olhar A porta está aberta Eu não tenho chances Eu tenho que ir embora Ele não está dentro Eu não estou aqui Nós temos tudo tudo Vamos ligar Só para ficar tranquilo Cadê o carro? Lucius, eu tenho uma situação hostia. Três armas. Eu preciso tirar eles todos antes de reagir. Está pronto? Olhe. Olhe. Projeto também. Boa. Boa. Vamos ver o que muda. Abre, filhote. Força. Eu tenho a força. Oh, caralho. Ah. Ah. Cadê o BK e o XKM? Esse Batman. Quer ajuda? Vai, vai. Chuta. Vai. Vai. Vem cá, velhinha. Vem, transforma. Boa. Entra mais. Portátil. Mãozinha. Oh. Aí sim. Vou trocar a roupa aqui mesmo. Agora é o Homem de Ferro. Agora é o Homem de Ferro. Iron Man. O Homem de Ferro. Uh. Ui. 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 Peitinho. Agora sim, velho. Estou protegido do capacete do Headshot. Agora vamos para a guerra, velho. Você chamou o Batman? Vai, vai. Vai, vai. É uma farmada? Ah, a parte do meu uniforme. Oh cara. Ta bom. Pega o mal. 3 policiais, 1 hosta Time to put this suit to the test O que é isso? Ele está indo para trás? O que é isso? Não, não. Ele está tentando descer. Lembre-se, ele é só como eu ou você. Você colocou um momento, ele está indo para baixo. O que é isso? Mano, eles disseram que você era rápido, mas eu nunca vi ninguém pegar três caras como assim. É incrível. Você está seguro agora. Eu vou enviar alguém para você pegar. Obrigado. Me diga que você vai encontrar o Scarecrow. Esse filho de puta precisa ser parado. Tá bom, policial. Tranquilo? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Ninguém vai me ver Quer sair? Ah é Quer desenhar essa bombinha Melhor ficar longe Tô falando Perfeito, eu fiz uma chamada anônima para o GCPD Eles vão enviar alguém para pegar o hostage Vamos, vamos, conecte Eu amo o zoo, por favor Ok, as duas tórias estão completamente online É hora de encontrar o Scarecrow Pega o meu momerangue Eu preciso usar as duas antennas para identificar as frequências de micro e radio Se eu puder encontrar as frequências de micro e radio Se eu puder encontrar as frequências de micro e radio Na mesma local Eu saberá onde o Scarecrow está fabricando seu toxin E aí 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 extensive I E aí Estou na área, vou rodar os meus caras e ir para lá. Espere até chegar lá. Estou no meu caminho. Desce, caraca. Não está com vontade de andar. O que está com a chuva? Um pequeno pêndulo é um estúpido sem um frio. Vai. Ótimo. Você conseguiu tudo errado, não é o Batman. Foi um cara novo. Um cara novo? Fizinho que ele já foi! Vai, filhão. Estou chegando. Estou chegando. O Homem-Aranha está 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 chegando. Vai que vai. Olha o parceiro. O Homem-Aranha está chegando. Estou chegando. Estou chegando, policia. O Homem-Aranha está chegando. Cheguei. O Homem-Aranha está chegando. Que bosta é isso? O Homem-Aranha está chegando. Corre, negada. Eu vou ficar. É, nós doida a prima. O Homem-Aranha está chegando. O Homem-Aranha está chegando. Na morte, ele não tem nada para medo. Cuidem-o de seus químicos. As suas ferramentas vão chegar. Esses minutos já chega até a noite. Tá bom, papai. Vamos lutar. Estou indo pra correr? Estão aqui, e eu vou descobrir. Eu vou entrar De uma forma do outro eu vou entrar na câmera Já vi alguém botar pra correr nessa bosta Do Black Ops operando em Venezuela Eles descobriam uma espécie de trânsito Que os soldados com a mesma insigna Não há nada além de especulação sobre o seu comandante A única coisa que a gente concorda é o nome O Arkham Knight O Arkham Knight? O Arkham Knight? Eu preciso saber o que eles estão planejando Alguma outra coisa? Tem uma equipe de trabalhadores de Ace Chemicals Deixando-se em um trabalho Poder nos ajudar a traga o Scarecrow Eu preciso encontrar eles Cada trabalhador vai ter uma guia de guia Se eu puder acessar os recordes de seus personagens Eu vou poder tragar eles Tem um terminal de segurança em um barco perto da sua localidade Procure-se E foi isso galerinha Aqui Giovanni falando Se gostou se inscreve no canal Comparte com todos os seus amigos Deixe seu like Deixe seu like Para valorizar o que eu trabalho aqui no canal Muito obrigado por tudo Tudo de melhor sempre E até mais E até mais Aqui Giovanni falando E fui Tchau 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 Tchau